Vixe Maria... É o teste nas melhores famílias. Em quantas temporadas a Stock Car competiu em Buenos Aires? Ah, foram bastante. Eu participei de uma, né? Eu lembro que... Ah, no... Buenos Aires, Buenos Aires. E... foram... Cinco? Seis temporadas? Vou dar um chute, quatro. Agora vai de novo, né? Tipo, tem contato com essa? Ainda não competiu nessa aqui. Agora você me apertou, mas acho que é a sétima esse ano. Buenos Aires, eu acho que começou comigo. Ah! Cara, eu tava lá. Essa eu vi há pouco tempo, hein? Vou chutar aí... Três ou quatro. Muito ruim, né? Agora eu vou falar, vai ficar todo mundo me recriminando aí. Vou fazer conta aqui. O meu ganhei. Um. A outra, o Waltinho caiu dentro do túnel. Dois. E eu acho que teve mais uma na chuva. Me enrosquei com o Christian. Três. Antigamente tinha pelo menos uma corrida por ano, quase, né? De uma certa época. Cinco. E depois a gente voltou recentemente. Foram quatro vezes a Buenos Aires. Ah... Tipo, entre... Corremos, já foi, já participou, é isso? Mas eu não sei preciso... Umas dez. Quase. Um pouquinho menos. Uns quatro. Acho que foram três. 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 Quatro. Cinco. Cinco temporadas. Duas. Sete. Foi um xuxa. Não sei. Três vezes. Três, vai. Quatro a cinco. Cinco, cinco, cinco vezes. Três ou quatro? Cinco. Quatro. É, um shoot. Cinco. Vou pôr cinco também. Tá certo? Não? Então foram treze. Vou chutar que é três. Eu não lembro exatamente os números, mas é daí. Tchau. Um... Tchau. Tchau.